Estar guardado no Senhor E lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha escola Ele assumiu Na galeria dos vencedores Preparou para uma tetapa e um lugar Vitórias e conquistas nos fez alcançar Mas o teu troféu será para o céu No abraçar o Cristo Na minha história eu encontrar Levante as tuas mãos aos céus Me declare O maior troféu é do livro da vida Só tem que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu ir na mata para o almoçar E só tem Aleluia E na eternidade será só o Deus Quando o meu mestre eu abraçará Tem alguém aqui nessa noite que eu sei Por uma passagem a Jesus Levante a cama, vai E quando a cama puxar, não vai Aleluia Mas o meu troféu será para o céu No abraçar o Cristo E na minha história eu encontrar É o maior troféu ir na mata para o almoçar O maior troféu é do livro da vida Só tem que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá te chamar O maior troféu é saber que um dia Vem no coração celeste Oh Deus A eternidade será só o Deus Quando o meu mestre eu abraçará Aleluia Aleluia E para ser o santo E para ser o santo E para ser o santo Ele me levantará Levante as suas mãos E eu vou em frente Glória, 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 glória E para ser o santo E para ser o santo E para ser o santo O maior troféu é saber que um dia Só tem que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia E o coração celeste é libertado E na eternidade será só o Deus E na eternidade será só o Deus Quando o meu mestre eu abraçará Olhe a batacada Uma churiada Vai Pegue a mão de Deus Do teu lado Pegue Olhe por ele nessa hora Vai Olhe por ele Olhe, olhe Levante a sua voz E o coração Peça a Deus Para falar o coração dele Agora Olha ele agora Foi isso